A cidade de Diamantina se prepara para sediar o nono encontro brasileiro das cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial, que começa no dia 30 de junho e vai até o dia 2 de julho. A cidade toda está envolvida e já realiza eventos para discutir e promover os sítios do patrimônio mundial antes do encontro nacional. Hoje, alunos de escolas públicas participaram de um encontro sobre a relevância da preservação histórica para o desenvolvimento do município. Convidados também puderam assistir ao documentário Coral Cidades dos Profetas, formado em Congonhas, que enfatiza a trajetória do grupo, além de exaltar a importância da música sacra colonial mineira. Amanhã, o próprio coral estará na cidade para uma apresentação gratuita. A cidade de Diamantina